No meu insight de hoje, eu vou falar sobre os conflitos de interesse que surgem no ambiente condominal. Muitas vezes somos procurados por condôminos que têm empresas individuais, advogados, engenheiros, que pretendem contratar com o nosso condomínio. Ocorre que, na maioria das vezes, essas contratações, apesar de serem contratações legítimas e legais, partem de princípios que podem trazer prejuízos para o condomínio. Como assim? Posso explicar. Muitas vezes, advogados querem atuar como assessoria jurídica do condomínio. Eventualmente, imagine se esse advogado venha a cometer algum tipo de infração ao regimento ou convenção desse condomínio. Quem será o responsável por assessorar o condomínio? O próprio advogado que cometeu essa infração. No caso dos engenheiros, o conflito de interesse ainda pode ser mais grave. Caso venham contratar com o condomínio para executar uma obra, e durante a execução dessa obra, a gente tem algum tipo de intercorrência que cause algum prejuízo para o condomínio. Ou seja, além de obter benefícios financeiros durante uma contratação, ele poderá ter causado um prejuízo grande para o condomínio. Mais uma vez, ainda que contratos legais e legítimos, isso traz um grande risco para o condomínio. Fica a dica.